Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa capa maravilhosa, que pode ser pra caderno, pra agenda, pra livros, né? Aquilo que você quiser encapar aí pra criançada ou pra adulto. Olha que coisa mais linda! Vou ensinar a fazer essa aplicação aqui, ó, que é de tricoline, mas ela tem uma proteção pra ficar impermeável, ou seja, é uma aula muito gostosa de fazer, bem facinho, do jeito que vocês gostam. Então, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixa o like antes de começar a aula, porque eu sei que vocês vão gostar muito. Então, é isso, galera! Já sabe que os materiais vocês encontram lá no site. Esses recortes das menininhas eu tenho em quantidade limitada, mas você vai encontrar somente pelo WhatsApp, que fica aí na descrição do vídeo, ok? Então, é isso, galera! Boa aula pra vocês! Espero muito que vocês gostem! Bom, então, eu vou fazer uma capa que ela pode servir pra caderno, agenda, livro, mas a minha vai ser para essa pasta catálogo aqui, ó, que é essa pasta que vem com esses plásticos aqui dentro. Então, eu vou fazer uma capa pra ela. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei a medida aqui, ó, da altura dela e da largura dela aberta. Então, a minha aqui, ó, ficou com a medida de 55 cm por 36. Mas aí, você mede a peça que você vai querer encapar, tá? Então, aqui eu tenho um sintético Dexter 08, que é o que eu vou usar pra fazer, então, essa capa. Só que eu vou colocar, então, algumas, é... Algumas, alguns retalhos aqui, menininhas aqui, florzinhas e tal, pra poder enfeitar essa capa. Então, por isso, é por essa parte que nós vamos começar. Então, mede aí certinho o que que você quer encapar. Você pode também fazer em duas partes, se você quiser. Se você não tiver, né, a largura total, você pode cortar, né, somente aqui essa parte e emendar. Porque aqui a gente vai colocar também uma tira de acabamento. Então, se você não tiver essa largura toda, divide no meio, né, e corta, então, em duas partes. Então, como eu falei, eu vou usar aqui esses recortes de menininha que eu tenho. Mas você pode usar aí o recorte que você quiser. Esse aqui é um tricoline, então, fica aí a sugestão pra quem gosta de misturar tricoline com sintético. Só que eu não deixo direto no tricoline, porque é uma peça em sintético que a gente não pode lavar. Então, eu não posso deixar isso daqui sujar. Por isso, eu vou colocar uma proteção aqui de plástico, tá? E preciso colocar também um acabamento, né, uma moldura aqui nesse recorte. Então, eu cortei. Para o meu recorte aqui, eu recortei um pedaço de sintético de 16 por 16. E aí, eu deixei dois centímetros de moldura. Então, eu risquei aqui a parte de trás com dois centímetros. E cortei pra ficar esse vão, que vai ser onde eu vou encaixar aqui essa menininha aqui dentro. E vai, então, como eu falei, o plástico entre ela e o sintético. Então, fica esse plástico aqui e essa moldura aqui em cima. Como eu disse, essas medidas são para o meu recorte. Mas você pode fazer redondinho, pode fazer em formato de coração, do jeito que vocês quiserem aí o recorte, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou virar essa moldura no avesso. Vou pegar aqui o meu plástico. Tá vendo que ele tá cortado menor do que a minha moldura? Só que ele tem que ser maior do que o vão que eu vou encaixar o tecido. Vou pegar aqui uma fita crepe e vou prender aqui. Na parte de cima aqui e na parte de baixo, bem esticadinho. Mas, prestem atenção numa coisa. Esta fita crepe aqui, ela não pode aparecer do lado de dentro. Porque depois que a gente costurar, não tem mais como tirar. Então, tá vendo que ela não aparece, ó? Eu coloquei ela pra cima aqui. Isso aqui tá até um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu só arrumar. Então, eu coloco essa fita crepe, que é só pra dar um auxílio. E ela não pode aparecer desse lado. Veja se o plástico tá limpinho também aqui pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar o meu recorte, vou colocar aqui. Ó, vou deixar ele aqui esticadinho. E eu posso até colocar também uma fita crepe aqui. Ó, uma em cima da outra. Ou eu posso também cortar um pouquinho menor. Esse recorte, mas ele tem que ficar bem esticadinho. Então, ficou assim. Olha só, desse jeito. E eu vou passar uma costura primeiro aqui só na parte de dentro. Aqui fora, não. Vou passar aqui nesse contorno, então, da minha moldura. Vejo se tá direitinho, como eu falei, na posição certa. Vou pra máquina e passo, então, essa costura aqui. Vou começar a costurar, então. Eu gosto de costurar aqui pela parte de baixo. E aí, eu tenho que deixar esse tecido bem esticadinho aqui. Então, ó, eu vou segurando e vou por baixo aqui dando um leve puxadinho. Não vai esticar demais também, porque senão ele fica repuxado. Mas eu tenho que dar uma esticadinha, porque eu tô usando uma agulha grossa, porque é sintético, né? Essa parte aqui de cima. Então, eu tô usando uma agulha muito grossa e a tendência é dar uma repuxada nesse tecido embaixo. Dá uma enrugada. Por isso que a gente tem que vir esticando um pouquinho essa parte aqui do nosso tecidinho. Ó, vou virar. E como eu falei, você pode fazer no formato que você quiser. O tecidinho, né, e a estampa que você quiser. Mas é importante que você cubra com esse plástico. Porque, como eu falei, é uma peça que não pode ser lavada. Então, a gente precisa deixar ela o máximo possível impermeável. E aí, elas estando protegidas, né, esse tecido aqui, essas estampas estando protegidas, não tem perigo de sujar. Depois é só passar um paninho, né, caso suje. Passa um paninho e tá tudo certo. Então, tá costurado. Olha só como é que ficou. Agora, eu vou tirar essas fitas crepes aqui. E eu vou cortar esse excesso que ficou de tecido. Ele não pode aparecer. Eu vou tirar aqui o excesso. Deito aqui, corto o excesso. Pronto, tirei o excesso, ficou assim. Tá vendo que ele não pode, ó, passar pra fora da moldura. Tem que ficar, ó, por dentro da nossa moldura. Tá esticadinho aqui o tecido. Pra essa capa, eu vou usar duas moldurinhas dessa, de menininha. Então, agora, reserva um pouquinho isso daqui. Eu vou pegar de volta aqui o sintético que eu cortei pra fazer a capa. Vou achar o meio dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponta com ponta. Aqui. Vou dar um piquezinho aqui em cima. E aqui embaixo. Eu tô usando só Dexter nessa peça, tá? As molduras, tudo Dexter. Dei o pique. E aí, como eu falei, aqui eu gosto de colocar uma tira de acabamento. É opcional. Se você estiver fazendo assim com a parte inteira e não quiser colocar essa tira, não precisa. Mas eu acho que dá um detalhe legal. Então, eu cortei na mesma altura aqui da minha capa. Eu cortei com quatro centímetros de largura. Fiz um risco no meio e passei cola de contato. Porque eu vou fazer um viradinho aqui. Dos dois lados. E aí, eu vou colar nessa parte do meio, de um pique ao outro. E vou costurar isso daqui. Fica bem legal também fazer aplicações nessa tira. Então, se você quiser colocar, antes de costurar ela aqui no nosso sintético, você pode colocar, fazer florzinhas, corações, assim. Fica bem bonitinho nessa parte. Eu vou deixar liso mesmo. Mas, porque eu tô com um pouquinho depressa, se eu tivesse com tempo, eu faria algumas florzinhas e colocaria. Aqui nessa parte. Mas, é só isso, ó. Então, dobrei. Ó. Vou colocar aqui uma fita dupla face. E aí, eu vou colar aqui no meio, pra ficar mais fácil de costurar. Colei, então, aqui bem no centro. E eu vou passar uma costura agora de cada lado. Aqui. Também no ponto 4,5. Faço aqui o retrocesso. E passo uma costura, então, de cada lado, pra já segurar esse acabamento. Costurei aqui, então, esse acabamento. Agora, eu vou posicionar aqui as minhas menininhas. Elas são bem grandinhas. Eu gosto de colocar esse daqui, porque daí eu já tenho delimitado, que essa daqui é a parte da frente. Então, eu sei que eu não vou colocar o desenho muito pro lado. Eu sei que eu tenho que ficar dentro dessa margem aqui. Então, agora eu vou posicionar aqui as minhas menininhas e vou aplicar elas aqui, passando uma costura. Agora sim, aqui na volta, nessa parte de fora da nossa moldura. Lembrando que eu tenho que deixar um espacinho, porque aqui em cima e nas laterais vai o viés. Então, eu não posso fazer muito aqui em cima, senão vai passar o viés por cima da moldurinha e não vai ficar legal. Então, eu vou fazer isso. Eu vou posicionar aqui. Então, eu vou posicionar esse primeiro, não sei se vou colocar esse em cima ou esse embaixo, que eu vou colocar assim, que vai ficar melhor. E aí, agora eu vou costurar, então, aqui esse contorno. Se quiser colocar uma fita dupla face pra segurar, pode colocar. Deixa eu só cortar mais um pedacinho, que tá uns fiozinhos aqui aparecendo. Mas se quiser colocar uma fita dupla face, pode colocar ou uma fita crepe pra segurar. Eu vou aqui no olhômetro mesmo, enquadra ele aqui direitinho, tá? Deixa eu puxar esse fiozinho que tá sobrando também aqui. Não esquece de queimar, tá? Esses fiozinhos aqui pro lado de dentro, pra não ficar depois saindo. Então, ó, vou deixar aqui bem esticadinho. Entro aqui na máquina e passo, então, a costura aqui de contorno. Veja sempre se tá bem retinho. Se você ainda não tem prática, você coloca uma fita crepe ou uma fita dupla face. Bom, costurei aqui o contorno. Daí, olha só, aqui no começo eu não fiz retrocesso. Por quê? Porque na hora que eu termino, eu venho aqui, ó, girando a mão e eu vou colocar a agulha no primeiro pontinho. E aí, eu venho, ó, fazendo alguns pontos, faço o retrocesso e corto a minha linha e daí o acabamento fica bem certinho aqui. Agora, eu vou posicionar a minha outra menininha aqui embaixo. Vou colocar ela aqui e vou fazer a mesma coisa, passar a costura aqui no contorno. Ficou desse jeito, então, ó, tá aplicada. E eu ainda vou colocar mais umas florzinhas aqui, que eu tenho já cortadinha, ó, umas florzinhas, folhinhas. E aí, só pra enfeitar mais, fica aí de sugestão pra vocês, façam aí do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou colocar, ó, uma florzinha aqui, uma aqui, umas folhinhas. Já tem vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer aplicação, assim, sintético, mas não tem segredo, né? Não tem dificuldade, só você recortar aí o que você quiser. Eu uso uma colinha dessas aqui de artesanato. Põe um pinguinho só aqui. E aí, eu colo, ó, só pra poder facilitar na hora de costurar. Eu nem colo as folhinhas, nem nada, eu só coloco aqui, passo a costura na volta aqui da florzinha, depois na folhinha e coloco o miolinho. Aí, eu vou colocar essas duas florzinhas aqui só pra dar um charme a mais, que é aquilo que eu falei pra vocês. Se quiserem colocar florzinhas aqui bem pequenininhas nessa lateral, fica bom também coraçãozinho, o que vocês quiserem colocar. Só pra dar mais um charmezinho aqui na peça. Fiz aqui a aplicação, então, dessas florzinhas pra dar um charme, coloquei também aqui a minha etiqueta. Agora, eu vou cortar, olha só, da mesma medida um bagum, que vai ser o forro. Se você quiser colocar meio centímetro a mais aqui nas bordas, é legal, porque daí fica mais fácil de aplicar ele aqui. Então, eu vou colocar avesso com avesso. Eu gosto de começar aqui pelo cantinho, ó, eu alinho bem certinho aqui no cantinho, porque depois eu acho que fica mais fácil do que a gente passar a costura direto na volta toda. Então, eu gosto de costurar aqui esse cantinho, depois o outro cantinho. Deixa eu aumentar o ponto, que tava pequenininho. Ó, eu acerto ele aqui, deixo bem esticado. Eu não gosto muito de colar, porque às vezes a cola passa pro outro lado e fica manchado o bagum. Então, eu prefiro fazer assim. Ó, costuro esse lado, daí eu estico bem aqui e costuro esse outro lado. Tá vendo que eu cortei maior? Que fica mais fácil depois pra gente poder alinhar do que você cortar muito certinho. Então, meio centímetro a mais já ajuda bem. Agora, eu costuro aqui esse outro lado e depois eu fecho, então, a parte de cima e a parte de baixo. E aí, é só refilar. Bom, então, tá aqui aplicado já o forro de bagum. É bom o bagum, porque se precisar limpar, como eu falei, né, fica bem mais fácil. Agora, eu preciso fazer aquela abinha pra poder encaixar a capa do caderno, da pasta. Então, eu cortei uma tira aqui da mesma altura do meu sintético de 10 cm de largura. E uma tirinha de 2,5 cm pra eu fazer o viés aqui dessa abinha aqui pra segurar. Eu não vou colocar forro nessa abinha, porque é só pra encaixar a capa, né, do caderno da pasta. Da pasta, então, não precisa colocar forro. Se quiser, coloca, então, né, o bagum. Então, olha só, eu dobrei no meio. E agora, eu vou costurar aqui, passar uma costurinha. O ponto 4,5 cm, então, eu encosto aqui e passo essa costura, tá? No corte afinho mesmo, não vou fazer viradinha nem nada, vou colocar só assim. Porque é uma capa apenas, né, uma coisa mais simples, então, não tem necessidade. Mas, se quiser, faça aí o acabamento do jeito que você achar melhor. Ó, só fazer isso e faço isso duas vezes, tá? Porque a gente tem que colocar dos dois lados essa aba pra prender. Pronto. Então, fiz isso duas vezes. Os dois estão com acabamento. E aí, agora, eu vou colocar aqui. Ó, o acabamento fica pra dentro. E é só passar uma costura, então, aqui nessa, na altura e aqui na largura, bem facinho. Bem facinho mesmo. E já estamos quase terminando aqui a nossa capinha. Passa a costura aqui. E aí, A linha certinha, né? Vou virar. Eu sempre corto um pouquinho maior essas coisas que a gente aplica, que eu acho que fica mais fácil. E agora, eu fecho aqui em cima também. Puxo aqui. Então, a gente já tem, ó, uma parte dessa abinha pronta. Faço a mesma coisa agora aqui, deixo o outro lado. As duas abinhas, então, estão colocadas aqui. Agora, falta a gente dar o acabamento de viés. Eu vou fazer um viés mais simples, tá? Eu vou colocar uma tira aqui na parte de baixo, na parte de cima, e depois duas tirinhas aqui nas laterais, tá? Se você quiser fazer daquele jeito, né, uma tira contínua, né, fazendo curvinhas nas pontas, pode fazer também. Mas, como é uma peça mais simples, então, eu vou fazer desse jeito. E aí, eu cortei, então, aqui com 55 cm por 2,3, mais ou menos. Aqui, você pode fazer com 2,5 cm ou com 2 cm, mas eu gosto de... Entre 2, 2,5 cm, eu gosto dessa medida pra fazer esse tipo de viés. E aí, eu cortei, então, com 55 cm, que é a largura da minha capa. Eu gosto de vincar aqui o meio. E aí, eu vou encaixar pra costurar. O ponto da minha máquina continua no 4,5 cm. E aí, é só encaixar aqui, ó, dobra ele todinho até lá o final. E aí, a gente encaixa aqui na pontinha, ó. Tá vendo que fica certinho? Metade pra cima, metade pra baixo. Vou entrar aqui na máquina e vou passar aqui, então, essa costura de acabamento aqui do meu viés, olha só. Eu gosto desse contraste pra esse tipo de peça, então, eu fiz rosa com azul. E a outra, aí, eu fiz azul com rosa, né? A outra capinha. Que daí, eu já já mostro pra vocês. E é assim, ó. Só encaixar aqui. Eu gosto de dobrar no meio, porque daí eu sei que a costura tá pegando tanto embaixo quanto em cima. Porque se você deixar pra dobrar na hora, às vezes a gente dobra um pouquinho errado e não pega a costura embaixo. Daí, tem que desmanchar, fazer de novo. Então, eu acho que assim fica mais fácil. Já dobrar antes, porque daí a dobrinha encaixa certinho aqui no corte do nosso material. Então, fica mais fácil. E estou fazendo com, já direto com o corte a fio. Não tô fazendo aquele viradinho, né? Não tô dobrando. Tô fazendo direto aqui, assim. E olha só, bem facinho. Depois aqui o excesso, a gente corta. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Coloco aqui na parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Ó, tiro aqui esse excesso bem rente. Olha só. Bem rente. Agora, eu coloco aqui na parte de cima do mesmo jeito. Então, já coloquei o viés aqui em cima e aqui embaixo. Coloquei nessa lateral aqui também. Agora, eu vou colocar na outra, a última que falta. Então, já vinquei aqui o meu viés. Eu vou encaixar aqui mesmo, ó. Na parte de cima. Não vou fazer nenhum viradinho. Eu vou colocar direto, assim mesmo. Se você quiser fazer de outra forma, com viradinho, com curvinha, faça aí do jeito que você achar melhor. Mas eu vou fazer assim, bem simples mesmo. Tudo no corte a fio. E aí, é só encaixar que nem eu fiz, né? Naquele outro viés ali de baixo. Ó, encaixa aqui onde tá a marquinha da dobra e desce costurando, ó. Encaixei e costura. E aí, você vai ver que na parte de dentro vai estar tudo costuradinho certinho. Não vai pular nada. Porque é ruim, às vezes, a gente acha que tá pegando. Quando você olha lá pro lado de dentro, não pegou a costura. Então, ó, aqui corta antes de terminar, que fica mais fácil. Corta aqui. Encaixou. Ó, fez a dobrinha. E vem até a ponta. Faço o retrocesso e corto. Então, tá aqui, costurado dos dois lados. Agora, é só cortar os fiozinhos e queimar. Então, olha só como é que ficou a nossa capa pronta. Que vocês podem fazer aí do tamanho que quiserem, com os desenhinhos que quiserem, aplicações. Essa daqui eu já até coloquei. Ó, fiz um outro, tá vendo? Em contraste. Ó, essa daqui eu já coloquei a pasta dentro. É uma pasta catálogo, né? Dessas com plástico. E ficou assim. Prontinho, então. Duas versões aqui pra vocês se inspirarem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Um beijo e até semana que vem.